No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de pokémon para Minecraft Pocket Edition e Bedrock E sério, essa addon tá muito incrível, então assiste o vídeo até o final e conheça a Pokémon Drip Então bora lá rapaziada que finalmente estou no mundo de pokémon Cara, faz tempo que eu não entro pro mundo de pokémon aqui no mundo do MCP, eu diria, eu não sei mais nem falar E antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que simplesmente spawnou um Beelza, simplesmente spawnou um Wii, simplesmente spawnou um Mew aqui E esse Mew tá do meu lado, galera, e tipo, eu quero mostrar pra vocês que esse pokémon é muito bonitinho Mas cara, eu quero mostrar pra vocês outras coisas, só que eu tô procurando um cara que tá sumido, velho, cadê você? Ô Gabs, pode aparecer, eu sei que você tá batendo alguma graça Não, qual graça você tá fazendo? Vai, 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 pode aparecer Eu estou voando pela vila, cara Cara, como você tá voando? Ah, você tá no criativo, velho Eu não tô não Ai, tá bom galera, eu sei que a gente tem dois itens iniciais, que esse é o lutar, que é pra você lutar com, bom, fazer uma batalha pokémon, é óbvio E também tem esse daqui, que é o intial item, que provavelmente deve ser o kit inicial Que eu posso tá escolhendo o Charmander, o Squirtle e também o Bulbasauro O Charmander é meu, escolha o Charmander Tá bom então, mano, pode escolher ele aí, cara Vamos fazer uma batalha aí, Gabs? Quer vir? Cadê você? Vai tomar um cor, hein, vai tomar um cor Vem aqui, Gabs, solta aí, vamos aí, solta seu pokémon aí Ah, cara, mano, vai, isso é complicado, velho Coloca seu pokémon no chão aí, Gabs Ah, você quer colocar meu pokémon no chão? Sim, por favor Tá bom, vai, Charmander! Ah, não, aí cê tá, não, aí cê tá amassando, mano Aí cê tá amassando Pô, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui o sistema da Aton É um sistema bem legal, ó Cê pode vir aqui, ó, jogar pokébola aí e tentar capturar o pokémon Caraca, é bonito! Uh, crazy! O quê? Olha aqui! Aonde? Aqui em cima! Ah, cê tá voando em cima do seu Charizard! Olha que bonito! Olha que bonito! Uh, isso daí é massa, hein, cara Ó, será que eu consigo pegar o Mew só com essa pokébola vermelha? Ah, difícil, né, amigo? Mano, eu sou o Crazy 1007, né? Caraca, olha a animaçãozinha, velho Eita, é bem bonito Eu acho que as coisas se tornam possível Eu consigo, ó, se liga Cê não vai pegar Eu vou Cê não vai pegar Ó, 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 ó Ô, Gabi, se você pegar eu aumento seu salário, Gabi Ele não vai pegar, ele não vai pegar, galera, confia Bom, galera, mas andando aqui pelo mundo você pode encontrar uma estrutura Que no caso é esse centro pokémon E bom, no centro pokémon você pode fazer várias coisas Que é curar o seu pokémon, né? Eu acho que é pra isso que o centro pokémon serve Então, ó, vindo aqui tem um baú onde você pode pegar algumas coisas Tipo essas pokebola, a hiperpote, uma pote normal E até mesmo as apricornes E olha, tem dois baús aqui pra roubar Meu Deus, galera, não pode soltar isso aqui na mão de um osaskense, não Opa, osaskense? É, da onde eu moro Enfim, e aqui você cura o seu pokémon, bem bonitinho, que é o healer Só que eu ainda não aprendi a curar ele Eu acho que eu tenho que clicar com o botão direito nele Ô, coi, você tem que estar derrotado, mano Ele tem que estar derrotado? Ih, que mais é? Só que seguir com ele, não Bom, se o criador tá falando isso, Gabi Ele é o criador? É, o criador, mano, ele tá falando lá do céu Cara, vamos batalhar, vamos batalhar Mano, você tá chamando o criador pra batalhar, mano? Não, eu tô falando com você, ô, seu idiota Bom, Gabi, pra gente batalhar, eu tenho que colocar o meu pokémon aqui no chão Você coloca o seu aí também E agora eu tenho que vir aqui e desafiar ele, ó Vê se apareceu Apareceu, ó, agora eu aceito Aê, nossa, Gabi, você tem vários ataques Só que, cara, você tá perdido, que eu já tenho Watergum, mano E você vai apoiar Ah, você tem Watergum? Beleza, eu tenho aqui o meu Bite Não vai dar nada o Bite, cara, desculpa Nossa senhora Meu Deus, toma Fire Fang Ah, você não tentou usar o Fire Fang? Ô, Gabis, agora você pode ir lá curar seu pokémon Vamos lá ver, mano Ah, vamos lá ver, vai Por que você tá quebrando o centro pokémon? Porque eu tô entrando Tá, vai, cura aí, eu quero ver curando Ah, vou curar aqui o meu pokémon E é só clicar Curou, curou Eu só quero ver uma coisa também, Gabis Calma aí Que provavelmente eu já até sei pra que serve as upcorns Ó, vou pegar aqui uma crafting table E vamos ver se eu tô correto Até porque, galera, no mundo de pokémon, ó A upcorn serve pra fazer pokébola E eu acho... Aqui segue na mesma linha, ó A upcorn faz pokébola Pô, da hora, mano Gostei, gostei Mas aí, Gabis, vamos fazer a batalha, então? Cara, calma aí que eu quero ver uma coisa muito interessante aqui também O que você quer ver, meu mano? Como que funciona a evolução dos pokémons, cara? Cara, provavelmente deve ser com doce raro Quer testar? Uh, tem XP, mano Pode ser Vamos ver aqui, ó Squirtle Será que se eu jogar uma XP nele, ele evolui? Ah, ele vai ganhando XP Eu acho que conforme ele for ganhando certa quantidade de XP É isso aí mesmo É isso aí mesmo, Gabis Ele vai ganhando certa quantidade de XP E com XP ele vai evoluindo, mano Nossa, tá muito da hora essa addon Cara, essa addon aqui Olha aqui, olha aqui Ele tá descendo Quem tá descendo? Aqui, ó Nossa, um gaira dos manos Oh, é massa Oh, essa addon aqui Nossa, galera Aí, pra quem não tem computador Não tem condição de jogar o Minecraft Java Olha isso, cara Tipo, vocês estão tendo Mano, uma obra-prima Pra vocês se divertirem, mano Uma obra-prima Só que eu vou evoluir ele aqui, Gabis Pra Blastoise Porque eu vou fazer a batalha usando o meu inicial, mano Eu vou ter até o PCzinho Funciona no PC Que isso, Gabi? Funciona no PC, cara Isso aqui tá igual ao Pixel 1, mano Tá incrível Eu vou entrar aqui no GM Só pra tá descobrindo o que que tem, galera Ó, aqui tem umas coisas de Mega Evoluções Mas eu vou tá explicando pra vocês A Mega Evolução ainda não tá na addon Mas ela vai vir na próxima update, se eu não me engano Porém, já tá sendo feita As modelagens A textura A ícone e etc Então, ó, já fiquem ansiosos Porque as próximas update Provavelmente vai vir a Mega Evolução Aqui também tem o Inchiawi Tem o PC Tem as Pedras de Evoluções E tem vários Pokémon, cara Eu chuto aqui, Gabis Que deve ter uns 50 Pokémon, cara É, por aí, cara Não sei Deixa eu ver Não sei Eu não vou contar Mas vamos fazer a batalha aí Você escolhe 3, você escolhe 3 A 2 tá contando Ah, mano Você não vai fazer tempo contando, né, cara 43 Pokémon, cara 40? Ô, eu acertei, hein Foi quase, foi quase Cala, mano Que você falou 50 e 43 Não, tá, eu errei por 1 Mas, bom Gabis, eu acho que a minha equipe Está pronta, mano Só falta pegar mais um Pokémon Mas eu vou pegar uma Evil Lucha Equipe? Você vai escolher quantos Pokémon? 3 Eu escolho 3 e você escolhe 3 Vamos ver quem vai ser o melhor treinador de hoje Ih, rapaz Você não escolhe igual Não Aí é sorte Aí vamos ver quem usar os ataques melhor Eu vou 3, eu acho que o Nuno Tá, eu não escolhi 3 lendários, cara Eu escolhi só 1 lendário, mano Bom, Gabis Eu estou pronto pra minha batalha, cara Ah, tá pronto, cara Não perguntei nada Vai embora Tá folgado, mano Eu acho que você é quem Eu sou o Red e você é o Ash É, tá bom Eu sou o Ash Eu sou o melhor de todos Já joguei meu primeiro Pokémon É sério? Ah, como que eu faço? Eu tenho que jogar o meu, né? E agora aqui Ah, você esperou pra jogar um de água, seu sujo Não, eu já aceitei Eu aceitei, vai Nossa, olha que sujo Que sujo Mano Você é muito sujo Tá, você venceu a primeira Pode manter ele aí, tá? Não vai trocar, não Agora você já vai tomar um choque Do Trombone na sua cara Nossa Como assim? Meu Deus, cara Então você já vai tomar aqui um Dynamic Punch Toma Ah, mano Eu espero que não tenha causado muito dano Mas beleza, ganhei agora esse Raul Ih, o que? Eu não ganhei? Não ganhei ainda não Ah, agora ganhei Agora você vai ter que jogar o seu outro Pokémon aí nos meus hábitos, cara Cara, você já vai tomar o do Thunderbolt E você colocou o que aí pra lutar? Ah, meu amigo Coloquei um Gengar Nossa Tá, o Gengar eu não sei o que pode dar certo Mas eu acho que eu vou continuar de Thunderbolt Cara, complicado Eu acho que você tá me dando muito dano, velho Eu não tô vendo a sua vida, cara Eu não tô vendo a minha Você tá vendo a sua? Eu não consigo ver nenhuma Ah, não Bom, qual é o seu próximo Pokémon? Solta aí pro pai, vai Cara, vai ser briga entre irmãos, eu acho, né? Por que briga entre irmãos? Ah, eu ganho Eu ganho Eu ganho Você tem fraqueza Aceita aí Beleza Agora eu tô vendo a vida dos outros Que isso? O Articuno é muito lindo, cara Ele é muito lindo, né, cara? Você tem fraqueza, cara Porque ele é Ice Voador Eu vou ganhar O quê? Eu tirei metade da sua combinada O quê? Nossa Nossa, só sobrou um Pokémon, mano Olha isso Você ficou um hit Bom, essa vai ser a batalha Quem venceu, venceu, mano Tá aqui, ó Blastoise Beleza Eu tenho uns ataques aqui Bem... Uh, talvez a mordida dê dano Não, deu dano Ah, então tava crazy Eu tô lascado Hydro Pump Vamos ver se vai dar dano Ah, toma Eu acho que eu consigo te vencer no Hydro Pump, Gabs Eu acho que eu consigo te vencer Toma aí Vai, fica me zoando Ah, cara Eu achei injusto Não, desculpa Eu fui tóxico agora, mano Desculpa Foi, foi, foi Eu ganhei na sorte Ah, não Desse ninguém que eu capturo Não ganhei eles ali, ó Toma Errei, calma Mano, vamos Eu desafio que você não consegue capturar E eu capturo ele Ah, cai, ó Tá aqui a Pokébola já Você quer apostar quanto? É, vamos ver que eu vou capturar Capturar, capturar Eu acho que nenhum dos dois vai conseguir capturar esse Gyarados, mano É, tá bem complicado A Pokébola é normal também, né É meio osso Eu tô jogando a Gratiball E mesmo assim, eu acho que eu não vou conseguir pegar ele Ai, que cara sujo Peguei Você pegou? Você pegou, mentiroso Mas ele tá aqui do lado Nossa, que sortudo, mano Eu queria ver pegando o Pokémon Mas eu acho que eu não vou conseguir ver, cara Ah, o sorte é para os bons milíveis, né É, galera Eu não tive a sorte Mas, bom, Gabi Chegou na hora que eu mais gosto de fazer, mano Qual nota você dá pra essa Adam, cara? Cara, olha Vou ser sincero Se não fosse de um amigo nosso Eu daria 10, com certeza Mas como é de um amigo nosso Eu dou 0 Como é o Gnog Eu dou menos 10, mano A Adam é no Gnog E é menos 10 E, bom, rapaziada Vocês que estão assistindo o vídeo até agora Eu desafio vocês a comentar Qual nota vocês dão pra essa Adam E lembrando A Adam tá aqui no comentário fixado Junto com o canal do Criador E é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau